E aí galera votar ativo de novo bom dia para vocês são cinco acho que cinco e pouquinho da manhã eu posicionei a chama ali de asa branca milho na serva quem tem é nóis a patona que eu acabei de fazer a bate tá ali e a PCP tá aqui eu tô usando a rata-a-tac TD customizador PCP tá aqui galera mais ou menos 40 metros da mentucaia ali eu tava ali ó que eu fiz o abate da pata eu tô imaginando entrar ali dentro para pegar vamos entrar para lá galera que neste instante chega mais pata aqui para vocês verem ó a chamaria de asa branca tem cinco aqui vamos ver se desce alguma asa branca hoje mas o frito já tá garantido muito obrigado a todos aí que tá se inscrevendo no meu canal quem gostar do conteúdo aí galera vai se inscrevendo aí porque nós que caça rapaz é difícil fazer um vídeo bacana aí para vocês assistirem beleza eu andei meio parado aí meio desanimado mas agora eu volto na ativa de novo se Deus quiser vai dar certo obrigado a todos aí fique todo com Deus o outro de pato galera o outro de pato e o outro de pato e o atirando mesmo que eu atirei e 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 Sem apoio galera Pelo menos eu peguei Headshot naquele lá Galera Pelo menos eu peguei Aí galera A empresa está aqui Ela estava mais ou menos uns Uns 40 metros Ela estava tirada aqui no barranco Estava aqui Tinha demais galera Trouxe o milho para pôr na ceba Eu cheguei muito tarde Tinha mais ou menos uns 10 patas aqui hoje Vou jogar o milho aqui Vou esperar mais O que que dá